Será que os carros da Toyota são seguros? Pois é, a polêmica da semana envolve uma série de crash tests que teriam sido fraudados pela Daihatsu, que é uma divisão da Toyota que atua muito ali na Ásia, na Malásia, na Tailândia e em outros países. E a marca teria fraudado alguns testes de colisão que envolvem aí vários veículos, inclusive que a gente conhece muito bem da marca. São SUVs, sedãs, carros que nós conhecemos muito bem e que a Toyota teria fraudado ao colocar um reforço na estrutura da porta ali de alguns modelos da marca antes que passasse pelo teste de colisão. É o caso do Yaris Ativ, o Perodua Axia e o Toyota Águia. Os que a gente conhece são ali o Yaris. No México, inclusive, ele deixou de ser comercializado. Enquanto o nosso Yaris é outra plataforma, não passou por esse teste de colisão, é a plataforma B. E 88 mil veículos estão envolvidos aí nessa fraude, que pode, claro, comprometer a segurança dos passageiros, dos usuários dos carros da Toyota, que tem uma referência de qualidade, de durabilidade. Então, toda a denúncia, foi uma denúncia interna aí recebida pela Toyota, de que a marca tinha reforçado a forração das portas para evitar que o plástico se estilhaçasse e acabasse prejudicando a avaliação de segurança do veículo. O próprio Akio Toyoda, que é o presidente do conselho, o presidente da Toyota, ele veio a público, se desculpou pelo ocorrido. Ele disse que a irregularidade da Daihatsu, que é uma marca do grupo, e essa questão de insegurança é o aspecto mais importante dos carros. Eles disseram que é inaceitável, que isso trai a confiança dos clientes e pediram desculpas sinceras por tudo. Ele disse que esse problema ocorreu em uma marca de carros de passageiro da Toyota e acreditam que o problema não é somente ali da Daihatsu, e sim um problema que envolve toda a corporação da Toyota. Então, assume o erro ali o Akio Toyoda, o que foi muito correto da parte dele e do posicionamento da marca também. Ele disse que vão começar a fazer uma investigação detalhada para concluir o que ocorreu exatamente, quem é que liderou esse processo de fraude, ou seja, eles assumiram que, de fato, a Daihatsu, marca do grupo Toyota, fraudou esse crash test. Inclusive, acabou envolvendo também carros da própria Toyota, que é o caso do Yaris. Muito interessante. As vendas estão suspensas na Malásia, Tailândia e outros países que recebem esses carros com essas plataformas, esses modelos envolvidos. Lá o carro simplesmente parou de ser vendido, o que está pronto no pátio está lá. Então, a Toyota assume o erro de ter fraudado. Você está vendo o teste de colisão nesses carros que eu citei, de impacto lateral. A Toyota teria, então, reforçado lateralmente ali a forração das portas para que ela fizesse um anteparo de colisões laterais, deixando o carro com uma avaliação falsa, né? Porque aquilo foi mais para o modelo de colisão. Vale a pena a gente lembrar que não é a primeira vez que a Toyota se envolve nessas questões de segurança. Nos Estados Unidos, ainda antes da virada de 2010, a Toyota nos Estados Unidos se envolveu num grande problema onde muitos carros da marca aceleravam, né? De forma acidental ali. Inclusive, tem essa reportagem famosa na ABC, que é uma família que liga ali para a polícia pedindo ajuda, dizendo que está chegando perto da intersecção da rodovia. E, infelizmente, o carro bateu e quatro pessoas morreram. E isso levou a um mega recall ali por conta do acelerador, do tapete, que levava a uma aceleração involuntária. Depois, desconfiaram que poderia ser o próprio acelerador. Mas a Toyota gastou um bom dinheiro para poder reverter essa situação com o recall. Lá a coisa é mais, ainda mais séria, né? E aí, eles conseguiram corrigir o problema, mas, infelizmente, algumas mortes ocorreram. Então, esse fato ficou muito conhecido, emblemático nos Estados Unidos. E agora, mesmo sendo um problema no mercado asiático, a Toyota se vê aí em mais uma crise de imagem, mesmo que não seja diretamente envolvendo a Toyota, e sim, ao que parece, a sua divisão ali, a Daihatsu, de carros de baixo custo, mas envolve o Yaris, que é um carro da própria Toyota. E a base dele é essa daí, a base reduzida da plataforma TNGA, que é a DNGA. Então, a gente sabe, o nosso carro não é dessa plataforma, como eu falei, mas a Toyota se vê aí com um grande problema para ser resolvido, que acaba afetando a qualidade e, principalmente, a confiança do consumidor em relação aos seus produtos. Você acha que essa questão pode prejudicar a imagem da marca? Quero que você deixe a opinião aí nos comentários, se você gostou do vídeo. Deixe o like também aqui no Autos TV, eu sempre trago novidades, temas polêmicos para você ficar aí devidamente informado no mercado automotivo sobre tudo e sempre com informações claras e transparentes para você. Deixe a opinião aí nos comentários, principalmente se você gostou do vídeo, se você continuaria comprando produtos da marca, o que você acha que vai acontecer agora. Muito, muito, muito obrigado pela audiência e a gente se vê em mais vídeos aqui no Autos TV. Grande abraço e até o próximo.